Música Frederic Nietzsche é conhecido como mestre da sociedade, assim vai dizer o fruoso do século XX Paul Ricard. Frederic Nietzsche nasceu em 1844 e falece em 1900, ou seja, ele é um pensador do século XIX. Ele escreveu várias obras, dentre elas o livro Assim Falava Zaratuza, que ele escrevia durante o ano de 1883 a 1885. Entretanto, a sua obra completa, esse texto Assim Falava Zaratuza, só foi publicado após a sua morte. Eu quero falar aqui com vocês o pequeno texto que surge bem no início deste livro. E pode ser compreendido uma obra poética, uma obra muito próxima da arte. Ela não é um tratado filosófico estilo Hegel ou Descartes. É uma obra que está muito mais próxima da literatura, do romance, da poesia, da prosa. Enfim, As Três Metamorfoses é um texto que aparece logo no início. E ele apresenta três símbolos que fez por constituir o nosso aspecto da condição humana dentro da tradição ocidental. O primeiro elemento é o do camelo. O camelo que da qual representa a moral, seja uma moral cristã, judaico, islâmica. O camelo aqui representa aquele animal que carrega um fardo, um peso. Ou seja, nós seres humanos estamos muito imbuídos numa tradição religiosa, que muitas vezes traz somente culpa ou repressão dos nossos desejos, faz então nos culpabilizar, nos moralizar, traz um fardo. Esse animal, o camelo, ele vive, ele atravessa, faz viagens nos desertos. Três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, nascem no Oriente Médio. Um território esse é constituído por desertos. Vale ressaltar aqui a diáspora da tradição judaica, quando Moisés atravessa, faz o seu êxito, ou seja, a sua viagem, o seu percurso no deserto. Também Cristo tem a tentação no deserto. Seus 40 dias antecedem a paz. Bom, então esse pensamento da qual se constitui, dentro dessas três religiões monoteístas, tem como fardo a moral da concepção de Nietzsche. Fardo este, segundo Nietzsche, traz uma culpabilização por aquilo que somos. Somos também seres terrenos. Nós não somos somente seres celestes. Um ambiente de deserto, é provável, é rico daqueles que viviam ali, principalmente ter a grandiosidade de olhar para o céu, as estrelas, ou seja, esse ápice de olhar para cima, provavelmente entender que o amparo deles, aquele deserto, vinha de cima, vinha de Deus. Já que aquele ambiente terreno, da qual faltava água e alimento, sentiam desamparados, sentiam no deserto da vida. Então, o beneplasto vinha de cima, vinha do céu. Mas nós somos somente sujeitos celestes que buscam algo do alto, que buscam acender algum tipo de sabedoria ou de um modo de vida ético. Também precisamos lidar com a nossa natureza, com os nossos desejos, com o nosso aspecto agressivo. Então, Nietzsche coloca aqui um primeiro aspecto de crítica e mostrar que a moral, segundo Nietzsche, dessas três religiões, ela se fundamenta, na verdade, com uma concepção de antinatureza, de negar aquilo que somos, tendo o aspecto da nossa animalidade. Também somos sujeitos de vontades, uma potencialidade e gera uma força de desejo. O segundo elemento que eu quero atualizar aqui, que aparece no texto das três metamorfoses, assim falava Zaratustra, é o leão. O leão representa aqui já a modernidade. O leão aqui, vale ressaltar, o momento em que Nietzsche vivia no século XIX, o surgimento dos trens. Ou seja, aqui já aparece o aspecto da velocidade. Imagino o que Nietzsche diria hoje, com a internet, com os aviões, ou seja, com a rapidez que os avios hoje já têm, que na época não tinham. Então, a modernidade é caracterizada por aquilo que é de imediato. O sentido da vida não está exatamente aqui agora. Mas ele está naquele processo que pode vir a acontecer em breve. Ou seja, a racionalidade moderna, ele faz por constituir os seus anseios, tendo de uma probabilidade que possa acontecer, de uma forma rápida. Bom, então esse leão é esse ser devorador do próprio tempo. Mas muitas vezes ele não alcança aquilo que ele acreditava que iria realizar. Então, ele fica como se estivesse correndo numa esteira com uma grande velocidade, sem chegar ao fim último. E assim, a vida se esvai como se fosse um sabonete entre as mãos. O tempo passa, sobe o que resta, para não sentir. Bom, e o terceiro elemento que o Nietzsche coloca, então, como aí uma proposta nietziana, uma afirmação da vida, é o elemento da criança. Criança nos remete à criatividade. Tenho certeza que quando você era criança, você brincava com vários personagens, você criava seres momentâneos. Em um dado momento, você era um motorista de ônibus, em um outro, você era um jogador, em outro, você poderia ser uma espécie de uma bailarina, em outra situação, você poderia ser uma artista, você poderia ser uma guerreira, ou um guerreiro, um lutador. Enfim, a criança, ela lida com o tempo de uma maneira que ela brinca com ela. Ou seja, é uma brincadeira séria. Ela se diverte, ou seja, ela vive de fato aqui, agora ela afirma a vida, sem levar muito a sério o personagem que ela está criando. Logo em seguida, ela pode mudar para um outro personagem. Então, o aspecto da criança nos remete ao elemento que muitas vezes, na vida adulta, nós perdemos. Seja pela moral, que faz negar aquilo que somos constituídos naturalmente, ou seja, pela necessidade moderna de que tudo tem que acontecer para ontem, e que muitas vezes só faz que nós sintamos angustiados por não ter cumprido os protocolos pré-estabelecidos pelas instituições das quais nós estamos vinculados. Então, a criança, segundo o pensamento de Nietzsche, é esse elemento da qual nós temos que retomar. É esse aspecto da qual faz parte de todos nós. E pergunta o porquê das coisas, qual é o sentido delas. Não tem o sentido a priori já pré-estabelecido. A criança, ela consegue construir o sentido, brincando com a realidade, aproveitando o tempo que tem, divertindo. Então, ela leva muito a sério a brincadeira que faz enquanto se diverte. É uma brincadeira séria, mas sim se apegar a ela. Então, a criança, ela é exatamente esse componente artístico, ou seja, a arte é esse mundo que da qual possibilita a realização da criatividade. Os artistas são as crianças amadurecidas, são as crianças do nosso tempo, que da qual trazem um símbolo e possam interpretar o que de fato somos ou o que queremos ser. Ok? Então, das três metamorfoses que aparecem aqui na obra inicial, logo no começo do livro, Assim Falava Zaratrusta, era o objetivo aqui da minha. Aqui embaixo, eu vou trechar um link do vídeo de uma palestra dada pelo professor Roberto Machado, que é professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos maiores especialistas em Nietzsche, Foucault e Deleuze. Bom, então aproveitem, eu peço que você possa compartilhar esse conhecimento aqui, caso você conheça alguém que goste de estudar filosofia, pensar acerca do sentido da vida, da existência, e que da qual possa aí se embriagar com o conhecimento filosófico, literário que tem aqui no meu canal. Tudo bem? Então, para concluir, esse elemento da criança é o elemento que, na verdade, assume que a vida não necessariamente tem um sentido para estabelecer. mais que nós podemos construir esse sentido. E caso, uma vez construído, não significa que está stagnado. Esse sentido pode ser reelaborado a todo instante que necessita de uma nova criatividade, de uma nova brincadeira com a realidade. Ok? Fica o meu gratidão aqui. Ogunhe.